rapaziada primeiramente um bom dia boa tarde boa noite a todos estamos aí com mais um vídeo nosso canal do YouTube e hoje rapaziada que um vai HB20 versão Evolution ano de fabricação 2021 modelo 2022 só o carro tá com 13 mil quilômetros esse carro ele é um ponto zero três cilindros motorzinho aí que no documento apresenta 80 cavalos esse carro a gente já fez um projetinho nele vamos tapas de retrovisores colocamos insufino para-brisa envelopamos aqui também o aerofólio colocamos fibra ótica no painel as fitas de assoalho LED também no teto frontal LED na placa teve alguns projetinhos inclusive já saiu vídeo para vocês no YouTube só que hoje esse vídeo aqui é relacionado ao difusor de escapamento sim pessoal hoje vai ter difusor nesse HB20 modelo novo ele é três cilindros hoje não tem difusor ainda a original o barulho eu vou acelerar para vocês verem esse é o barulho original silencioso né e o legal desse carro pessoal que hoje ele tem aqui um aparelhinho da faftec que aquele módulo vai no pedal do acelerador que é o módulo shift power da faftec pessoal ele elimina o delay do pedal do acelerador pessoal vou falar para vocês esse carro aqui ele não é um carro que é muito forte né é um carro pouquinho manco né e às vezes ele demora para responder só que com esse módulo parece que eliminou o delay do acelerador e o carro tá muito mais ágil muito mais rápido vocês vão assistir o vídeo provavelmente pelo vídeo já dá para vocês ter uma noção quem tem um HB20 novo sabe que às vezes você precisa reduzir muita marcha e ficar forçando embreagem para o carro responder bem né já isso aqui pessoal tá top tá show de bola tá agora a gente vai filmar para vocês a gente vai lá na borazinha instalar o difusor de escapamento para quem não sabe para quem não acompanha o canal e tá conhecendo agora a gente tem uma parceria com a borazinha difusores há um pouco mais de quatro anos né para quem é novo no canal aí não sabe um pouquinho mais de quatro anos que a gente tem essa parceria com a boró e pessoal a gente leva muito carro para instalação de difusor vendemos muito difusor também para envio né para outro estado então vamos lá mais um carro aí HB20 Evolution 2022 tem até arp carplay pessoal esse essa tela flutuante né então é isso aí vamos desligar aqui o ar mostrar aqui para vocês aqui é o desempenho ó o carro tá muito sem delay pessoal quando você pisa ele já responde ó o carro já tá de terceira marcha aqui ó 50 por hora lembrando que tá no modo race tá pessoal eu não baixei o aplicativo porém a gente consegue manusear por aqui se eu fechar os vidros aqui ele vai dar uma iluminada no botão aí pessoal tá vendo tá vermelho o botão então ele tá no modo race ó como que é sem delay ó ó a gente vai sair com o controle de tração desligado olha esse pessoal olha como tá rápido ó rapidinho ó 80 por hora agora esse módulo é muito legal todos os carros que a gente instalou pessoal a gente foi com o cliente fazer os testes né muitos a gente também foi só e é um módulo que realmente elimina o delay do acelerador esses carros com pedal eletrônico eles têm um delay de 1.5 1.8 segundos né só que quando você coloca esse módulo e deixa no modo race ele elimina o delay do acelerador então carro ele responde muito rápido e responde muito rápido é uma resposta imediata ó você que tem hb20 e acha que seu carro tem muito delay instala só esse módulo e comenta aí no vídeo depois que vocês fizerem o teste para vocês verem que realmente o resultado é excelente eu já andei com muito hb20 1.0 desse modelo aqui e é um carro que ele tem um delay né só que com esse módulo elimina o delay que tem a gente vai instalar o difusor vai ficar bem legal da pessoa o difusor nesse carro já instalei no hb20 modelo novo esse daqui é mais um né que a gente vai instalar lembrando você que é de outro estado a gente também faz envio do difusor e você que é de são paulo pode trazer o carro até mim eu levo o carro lá para instalar o difusor de escapamento ou você mesmo pode levar né mas se você quer que seu carro faça participação aí no youtube participação do canal né aí pode trazer para a gente a gente pode junto eu e o cliente né ou o cliente pode deixar o carro na loja também como esse daqui deixou esse daqui pessoal ele é lá de perdizes ontem ele veio fazer um projetinho comigo hoje ele veio renovar o projeto um dia depois e já pediu para mim instalar o difusor para ele então é isso aí vamos lá mostrar para vocês ó o desempenho do carro tá muito legal com o auto shift power e quando eu tiver com o difusor de escapamento vai ficar melhor ainda lembrando que hoje é quinta-feira tá pessoal hoje é dia 20 de outubro e no dia 23 que é segunda-feira a gente vai instalar nesse carro aí um kit de intake né com a tubulação de aço inox com filtro cayenne esportivo o cliente até queria fazer hoje né pessoal mas hoje infelizmente não ia dar o tempo ia ficar muito muito curto não ia ter condição de fazer hoje e aí amanhã também o cliente ele não vai estar em São Paulo vai viajar sábado também lá não não dá para fazer porque já tem muito carro agendado então vai ficar para segunda-feira vai ficar bem legal o kit de intake está gravando aqui a gravando pessoal não sei como tá o ângulo aí para vocês e eu eu vou tentar arrumar aqui e já volto cuidado vamos lá né bem silencioso parem que o carro ele tá quase 4.000 rpm e o carro não faz nem barulho original é bem silencioso mesmo olha pessoal carro tá muito ágil carro ainda tá de terceiro ó quase 6.000 rpm aliviamos o pé agora pisamos de novo olha olha que legal pessoal a alta andando demais show de bola hb20 fazendo 10.9 quase 11 litros aí dentro da cidade na rodovia esse carro vou falar para vocês que deve fazer aí na faixa de um 110 aí deve fazer uns 17 18 km por litro andando na maciota né mas é isso aí pessoal vamos dar uma esticadinha nessa próxima reta aqui tá sozinho tô fazendo um vídeo para o youtube ver se acelerando pô não de boa não beleza beleza é nóis brigado vai lá valeu é isso aí rapaziada só manter o respeito aí tudo dá certo não pode querer levantar a voz com o policial que ele tá certo né realmente a gente sabe que a gente vai tá errado tá dando uma esticada aonde não é permitido né mas a gente tá mostrando para vocês aí com barulho original né pessoal e agora vamos na manhã chegar lá na borózinho vamos instalar o difusor vamos ver como vai ficar com o barulho e acompanha aí e é isso aí rapaziada chegamos aí para o difusor de escape a bebê então ali já subindo para o elevador o de bola vamos instalar o difusor de escapamento vamos ver como vai ficar a criança e a brincadeira lembrando já fiz a hb20 pessoal desse modelo novo hatch sedã tem no canal do youtube esse daqui é mais um como falei para vocês vai ficar bem legal né então segunda-feira vai ter até kit de intake para ele nesse carro hein então é isso aí acompanha aí o vídeo para ficar pronto a gente mostra para vocês a instalação e o funcionamento vamos lá se liga também esse cross up tsi 1.0 turbo esse daqui lembrando turbo de fábrica ela tá com downpipe e também com kit de pressurização então com um intake ele tá espirrando tanto o filtro quanto a válvula de prioridade é isso aí é o pisão da hora na verdade esse é o extreme pessoal ele não é o cross mas ele é igual um cross tem as mesmas borrachas que o cross tem a longarina aqui ele não é o extreme mas pode ser considerado um cross né é isso aí esse carro vai ter uns projetos da hora aí logo logo a gente vem vai filmar tudo finalizado mas esse carro ainda vai vir em stage 3 vai vir rodas diferentes pessoal esse carro vai ter um projeto da hora esse carro na verdade nosso amigo William e a Pri né compraram só para fazer um projeto top eles tem uma áudio das 2021 painel TFT eu acho que é a A4 pessoal e esse daqui é um foguetinho da Borózinho mas é apresentação para os clientes show de bola então acompanha aí HB20 estão lá no fundo pronto bom é isso aí rapaziada então HB20 finalizado ronco silencioso original original ainda hein rapaziada não vaza nada a válvula está fechada ó barulhinho original do carro agora ele vai abrir a válvula bom é isso aí ah Mais um Mais um hein Original agora É isso aí rapaziada Fica bem legal, ronco silencioso Ronco esportivo Quando não quer barulho ele fica original E quando quer barulho ele fica esportivo Tudo por um controle remoto Apertou o botão abriu, apertou o botão fechou Agora acompanhe Acelerando a nave Agora na rua Bom rapaziada Difusor instalado então E agora o teste aqui na avenida Par com Par com É isso aí rapaziada Bem legal o resultado do difusor de escape Aí no HB20 Lembrando HB21.03 cilindros de 80 cavalos Por ser um carro de 80 cavalos Pessoal O carro anda muito bem É um carro econômico É um carro para o dia a dia É um carro econômico Aqui quando aperta o botão Fecha a válvula Apertou o botão Ele abre a válvula Fica esportivo Obrigado É bem legal pessoal Quando você não quer barulho Aperta o botão Fecha a válvula Quando você quer barulho Aperta o botão Abre a válvula Muito bom Porque muitas pessoas Não gostam de andar Com barulho Todo dia Alguns aí Às vezes trabalha com carro Viaja praticamente todo dia Imagina você ter um carro barulhento Pegar uma rodovia Toda hora 110, 120 por hora Ressonância dentro do carro Daquele jeito né pessoal É complicado Já quando você tem o difusor Você consegue fechar Viaja sem barulho Em silêncio né Quando quer barulho Abre a válvula Da hora desse AKB 23 cilindros Pessoal Aqui o barulho fica bem afiadinho Tem hora que parece até Que o carro é turbo E tem hora que parece até Uma moto Isso aí Show de bola Vamos acompanhando aí Sente a sinfonia Rapaziada Sente a sinfonia Aê rapaziada Como que ficaram as fitas De LED na soalha Interligadas com a luz de teto Acendeu aqui Acende o pé Apagou aqui Apaga o pé Vou deixar aceso aí Pra vocês Poderem curtir Sente só pessoal O barulho Ouça essa sinfonia Três cilindrão Falando alto Tem hora pessoal Que é muito legal Parece que o carro Ele é turbo Tem hora que ele dá Uma assoviada Um pataco Que é bem legal Também Aqui ó Rapaziada, é isso aí, então não preciso dizer mais nada, vocês já viram aí os testes do difusor de escapamento e funcionamento, né? Fechado original, aberto esportivo. Pessoal, ficou bem legal pra você que tem um HB20 modelo novo, ou até um HB20 modelo antigo, seja ele é 1.0 ou 1.6, qualquer motorização fica bem legal. Muitos vão falar, pô, mas difusor em carro 1.0? Pessoal, fica bem legal, fica divertido e aqui não é 1.0 manco, né? Aqui é 1.0 com módulo Shift Power, vai ter Intake, futuramente Remap, então esse daqui não é qualquer 1.0, né? O carro tá bem amaciadinho, já andei bastante HB20 igual esse, mas esse tá da hora, pessoal. Show de bola! Deus abençoe a todos, obrigado, deixe seu like aí, comenta aí no vídeo pra gente saber se tá gostando. E, né, você que precisa de difusor, meu número está na descrição, pode te chamar lá, faça a ocultação. E vamos que vamos, rapaziada. Deus abençoe a todos, obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti